Bom dia, amada igreja, queridos amigos, irmãos que têm nos acompanhado. Espero que todos, sem exceção, tenham tido uma excelente noite de descanso. Hoje, quarta-feira, já estamos chegando aí na metade da nossa semana, né? Com o desejo e o intuito de que todos estejam crescendo no conhecimento da graça de Deus por meio das bênçãos que Ele nos oferece através da cruz do Calvário. Já falamos segunda-feira sobre a bênção da salvação. Falamos ontem, terça-feira, sobre a bênção do perdão. E hoje eu gostaria de introduzir, então, um terceiro conceito relacionado à cruz do Calvário chamada Reconciliação. E o que significa, pastor, reconciliar? Significa conciliar-se novamente, mais uma vez. E por que a Bíblia nos oferece esse conceito? Porque quando nós lemos o relato de Gênesis capítulo 1 e 2, nós encontramos que Deus criou o homem num estado de santidade inicial e perfeição, ou seja, num estado em que o homem já estava conciliado com o seu Criador, numa expressão de um relacionamento harmonioso, perfeito, íntegro, e com o advento da queda narrado e descrito em Gênesis capítulo 3, esse relacionamento foi rompido, foi maculado, foi destruído, por causa do pecado de Adão e Eva. E agora, então, através da cruz do Calvário, nós temos a oportunidade, em Cristo de Jesus, de voltarmos a um estado de relação harmoniosa com o Pai novamente. Por isso, reconciliação. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de participar aí de uma audiência de conciliação judicial, onde o juiz, muitas vezes, nem está presente e quem está ali é apenas um conciliador, um mediador entre as partes, tentando trazer a harmonia, tentando trazer a reparação de um dano, tentando reconstruir um relacionamento rompido. Esse instituto presente no contexto jurídico, judicial dos nossos dias, esse também é um instituto presente no contexto bíblico teológico. Olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito desse assunto, em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19. E observe comigo essa terceira dádiva decorrente da cruz. Olha que bonita é a narrativa da redenção. O Pai saiu ao encontro da sua criatura, dos homens da raça humana, e em Cristo decidiu trazer novamente, por intermédio da cruz, a oportunidade de nos relacionarmos com Ele de forma harmoniosa. E o mais bonito de tudo isso, Ele não apenas fez isso por mim e por você, Ele também nos confiou essa mesma obra que Paulo chama de Ministério da Reconciliação, para que nós, que uma vez fomos alcançados, possamos também ministrar reconciliação aos homens perdidos. Bonito isso, não é? O meu desejo a você é que no dia de hoje você seja grato a Deus por ter o seu relacionamento novamente religado com o Pai, por intermédio da cruz de Cristo Jesus, e ao mesmo tempo você possa, no ambiente da sua família, do seu trabalho, da sua vizinhança, exercer esse Ministério da Reconciliação, ou seja, oferecer as boas novas do Evangelho de Cristo a quem ainda não foi reconciliado ao Pai. O meu desejo é que você, então, seja um grande evangelista, um missionário, na sua família, no seu condomínio, no seu trabalho, onde você for. Que Deus o abençoe e que você seja um grande ministro da reconciliação.